Eita amigos do canal Saúde Receitas e Viagem do Professor Dallier aqui no município de Porto Acre assentamento do Incra isso, olha que legal estava aqui fazendo um vídeo sobre a beleza aqui da chacra chacra da família coelho que não tem coelho tem muito hepato, depois eu vou mostrar a gente estava aqui gravando olha cada coisa linda essa flor aqui vai ficar na história nunca tinha visto, olha, muito bonito estou filmando aqui, tranquilo está o pessoal preparando o café da manhã o que é isso aí? Não, nem vou falar vou voltar para a planta que é mais bonita é, outra aqui passa direto, olha que coisa linda que coisa maravilhosa flores, depois eu vou fazer um vídeo completo aqui da chacra, do cuidado que o pessoal tem chacra da família coelho que coelho não tem tem pato estou aqui gravando e olha que de repente, olha, está pronto uma baixaria, meu amigo aqui no Acre na hora de tomar café de manhã é uma baixaria, uma loucura e eu fiquei preparado para a briga falei, vai ter baixaria vai ter briga, baixaria baixaria para nós lá no Paraná no Pantanal, é briga olha o que é a baixaria olha pessoal isso aqui é tal da baixaria é comida tradicional Acreana, já tinha comido esses dias é o café da manhã caprichado vou me comprometer a pegar a receita nesse vídeo se você me acompanhar compartilhar eu vou passar a receita tem gente só de olho em mim morrendo de fome aguenta aí olha suco de acerola café fruta está uma delícia mas eu vou é participar dessa baixaria e não vem separar eu nessa baixaria que não vai dar certo ok? compartilha vem novos vídeos aí pessoal me ajuda aí, tá? eu vou pôr essa receita para você depois obrigado hora da baixaria